Olá turma, pra quem nunca viu meu canal, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Carlos Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, ok? Bom turma, hoje eu vou falar de um filme chamado O Ninho do Mal Que você pode encontrar na internet também com o nome Retin Esse filme conta a história da Ginásia Meritinja Que é uma menina que é muito competitiva naquilo que ela faz E a mãe dela é daquelas mães chatas que cobram muito e metida influenciadora também Tudo que a menina faz posta, enfim, daquele perfil E aí, essa menina tá com muita pressão na vida dela Ela inclusive dá um flagra na mãe, que eu vou entrar na parte com spoilers Depois, quando eu vou falar qual é esse flagra Mas ela tá num momento de muita pressão na vida dela Até que um determinado momento, numa noite, ela sai de casa E ela vê uma ave toda ferida Então ela resolve matar essa ave Pra parar com o sofrimento dessa ave E ela vê um ovo E ela leva esse ovo pra casa Só que a partir do momento que ela leva esse ovo Coisas estranhas começam a acontecer Principalmente relacionada a esse ovo A atmosfera do filme é muito bom Porque envolve tanto a parte sobrenatural Que eu vou apontar aqui depois Mas também a dinâmica da relação da mãe com a filha, com o pai Me chamou atenção Então é um filme extremamente imersivo Que eu acho que vocês vão gostar muito Então daqui pra frente eu vou falar spoilers Então se você ainda não viu o filme Vá, procure ele aí na internet Que você vai achá-lo No aplicativo My Family Cinema E no streaming Globoplay Eles estão disponíveis Bom, esse filme Ninho do Mal É o grande plot É o que tem dentro desse ovo Dentro desse ovo Nasce um bicho Muito esquisito E aí A gente inicialmente acha que esse bicho é dócil Putz, que bicho bonitinho Não sei o que Engane o nosso É o bicho É o capiroto Mas no começo ele tem um bom comportamento Então a gente acha Que vai ser uma amizade Estilo aquele filme ET das antigas Mas aí Ele começa a ficar incomodado com o irmãozinho Da Dela E aí ele começa a ficar incomodado com o próprio Com tudo que está ao redor Então a primeira atitude que ele toma É matar a adversária Da garota E conforme o tempo vai passando Ele vai tomando a forma Da menina Tipo o metamorfo do Supernatural Ele te vê e vai se transformando em uma espécie de irmão gêmeo seu E aí primeiramente ele tenta matar a filha A irmãzinha mais nova dela A filha da mãe dela Bebê Mas aí o amante da mãe dela não deixa Inclusive era essa a revelação Que eu falei no início do vídeo Ela antes do ovo Desenvolver Tudo ela pega a mãe Traindo o pai dela Só que Depois a gente descobre que o pai dela sabia de tudo E não fazia nada Então vamos colocar Se o pai dela tinha tanto medo de perder a mãe Que meio que permitia Que ela Que ele seja estifrado E aí Eles estavam na casa desse amante dela Quando Vamos colocar essa outra forma Dela Tenta matar a irmã E aí a coisa começa a complicar A complicar Aí a mãe dela descobre O que está acontecendo Quando ela vai tentar Pentear o cabelo Da Da filha Ver que não é a filha Que é o monstro E aí na hora Que a mãe Vai dar uma facada No monstro Travestido De menina A menina Tinha um amor Apesar de tudo Pelo monstro Porque segundo ela Foi ela que chocou O ovo E ela entra Na frente E acaba tomando a facada No lugar do monstro Aí o monstro Tinha mania De comer o vômito Ela vomitava E o monstro Tinha mania De comer o vômito Dela Aí Ele come o sangue dela E vai se transformando Totalmente nela Só que ele está Com um olhar psicopata Então o filme termina Com ele Virando Sempre que Antes dela morrer Você conseguia ver Algumas diferenças Entre os dois Ele não estava Ainda 100% formado E depois Ele fica Totalmente formado E aí o filme acaba Bom Para O Ninho do Mal Eu vou dar nota 7 Porque É um filme Que valeu Para mim No sentido Da imersão Que eu tive Durante a obra E a história Eu acho diferente Essa coisa do monstro Sair no ovo E essa dinâmica Da relação Com a mãe dela Com o pai dela Com a amiga Ginasta Também Então em determinado Momento Que ela cai Do 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 Lá Do Negócio Que faz ginástica Justamente Porque ela estava Tentando uma Comunicação Telepática Com o bicho Na hora Que ele tentou Matar a irmã dela Então Justamente Por conta Dessa imersão É que o filme Me agradou bastante Então eu recomendo Se você assinar O Globoplay Ou uma FM Esse tema Você vai ter A opção De assistir O Ninho Do Mal Curtam Compartilhem Inscreva-se No canal E aperta o sininho Para as próximas notificações Um forte abraço E até mais